Olá, eu sou a Jaqueline Casado, tenho 24 anos, moro aqui na cidade de São Paulo há pouco tempo. Estudo na Escola de Atores Wolf Maia e sou agenciada da produtora de elenco LeCasting. Meu primeiro trabalho com a produtora foi um institucional que eu fiz e eu trabalho bastante com a produtora. Assim que você vier a São Paulo, deseja trabalhar nesse meio artístico, procure a produtora LeCasting. Eles mandam o seu material para várias produtoras, para vários trabalhos e castings, desfiles, catálogos, filmes e novelas. Se você quer ser uma pessoa especial, uma pessoa lotada no mundo, trabalhe com a produtora LeCasting. Agora, Jaqueline, fala um pouco sobre quando você veio na LeCasting, sobre o seu material fotográfico. Qual foi a produção? Você encaminhou esse material fotográfico para outros lugares? Como é que receberam isso? Conta um pouco para nós a sua experiência. Sim, o meu material, quando eu fiz aqui na LeCasting, foi muito bem recebido pelo mercado. Tanto é que a TV Record do Rio de Janeiro, eles adoraram as minhas fotos e pediram para eu mandar mais fotos e um videobook para eles me colocarem no departamento de elenco das novelas da TV Record. Estou muito feliz com o resultado que a produtora tem me trazido. E fora esse trabalho hoje que você está aqui, né, Jaqueline, porque seu material foi enviado para os clientes, né, e nós te ligamos, né, avisando que você foi pré-aprovada. Hoje você está aqui para este vídeo que vai ser enviado agora, daqui duas horas, para um cliente. Você também participou de algum desfile aqui dentro da produtora? Sim, participei sim. Do lançamento de verão, em fevereiro de 2009, participei desse mesmo... Do verão? Ah, o lançamento, o verão casting em 2009. Esse mesmo, Rebeca. Verão casting em 2009, participei na Acústica São Paulo, que me deu um bom resultado também em trabalhos. Então é isso. Obrigada, Jaqueline. Boa sorte para você nesse trabalho. Sorte para você e sorte para nós do elenco da LeCast. Obrigada. Muito obrigada, Rebeca, pela oportunidade. Sorte para mim, sorte para você e que todos nós consigamos brilhar bastante nesse ano de 2010. Beijo. Obrigada. Obrigada.